O que é o Invento Comercial? Mais um que um Invento Comercial. Isto é um Invento de Transmissão de Conhecimento, transferência de Know-how. É isso que nós pretendemos dar às pessoas que nos visitam e que vêm às conferências. O Business Intelligence, a base era ler os dados do passado e extrapolar para o futuro. O Business Analytics já é um pouco, já tem um bocadinho mais para a visão do futuro. Portanto, já trabalha mais os dados com outra tendência. O Big Data é um complemento ao Business Analytics. Portugal é muito pequenino para as necessidades que tem. Necessidades de recursos também muito porque as grandes multinacionais, como a Amazon, a Google, a Fórmula Farfetch, estão a contratar às centenas de pessoas. Há outras empresas internacionais que estão a criar centros de dinheiro que acharam em Portugal. E essa procura de capital intelectual é muito grande. Então, é impossível das universidades lançarem cá para fora um número de pessoas suficientes com as competências necessárias para todas as empresas. Então, não há volta a dar para nós duas ou uma. Ou não temos as pessoas ou temos que as formar desde a base. Então, nós vamos buscar, são licenciados, pessoas que querem mudar de área. E formamos as academias, onde as colocamos três meses numa sala só a fazer o trabalho e formação, formação, formação. Ao fim desses três meses as pessoas começam a ficar aptas para ir para o terreno. É isso que nós estamos a fazer para com matar a necessidade dos recursos. Nós temos uma aposta forte na retenção das pessoas, muito forte. Apostamos muito no capital intelectual e na retenção de talentos. Temos várias ações internas acerca do tema. Para nós é um ponto forte não perder pessoas. não só na perspectiva do negócio e do conhecimento, mas também na perspectiva humana. Nós somos uma empresa pequena, entre aspas, mas muito ligada às pessoas. E eu acho que isto é um bocado aquilo que nós vimos nestas sessões. É um bocado os clientes a falarem, somos nós a falar. E esta relação entre clientes, nós enquanto fornecedores, barra parceiros estratégicos no negócio, é fundamental e funciona. Eu não vejo um negócio como um negócio. Eu vejo isto como uma forma de estar na vida. Portanto, a BeFall é um bocado o ADN de nós, do nosso eu. E os clientes sentem isso. E eu acredito muito na relação com o cliente. Entenda-se cliente, parceiro, amigo. É isso que eu gosto de ser. E é um bocado o fator diferenciador. Isso eu acho que também somos nós em primeiro lugar, mas o próprio povo português é um bocado assim. As reuniões, por exemplo, de grupos internacionais, clientes que estão a trabalhar no nosso New York, começam a ser feitas em Portugal. Estamos a falar das vezes em 30 a 40 pessoas, e todo o mundo reunir em Portugal todos os meses, nas nossas salas. Porque nós somos ávidos a receber, a bem a trabalhar as pessoas, no companheirismo, na relação, e eles sentem isso. BeFall é uma empresa portuguesa. Nós temos um mundo inteiro. Nós temos que desde o Brasil, Estados Unidos... Eu estava hoje a ver em palco, aquelas pessoas a falarem portugueses, a falarem um pouco da sua experiência e da sua maturidade. E aí começa o orgulho, ver essas pessoas a crescerem e estarem connosco e a acreditar. E a emoção é a mesma. Portanto, eles vão crescendo lá dentro. E nós continuamos a acompanhá-los. Eles lançam os meus desafios. Nós continuamos a acompanhá-los. E isso é uma coisa maravilhosa para nós. E isso só se consegue. Porque nós somos diferentes. A palavra é diferente. Estamos muito próximos dos clientes. É só isso que eu pretendo. É só isso que eu quero que eu venho falar ou continuo. Portanto, é essa a mensagem que eu passo para as pessoas. Cliente em primeiro lugar. Nós fazemos tudo. E pronto. E não sei estar na outra maneira.